Bem, que alguém olhe. O Senhor para mim? O Senhor para mim. Pour mim Eu vou pedir sim. Sultã Mpaça é salva-se полar Cela vai para mim. Eu sei o senhor que nós ouvimos agora. Eu estou ganhando a minha mente. Dese isso. O Senhor para mim é a galera? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto